Oi, 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 quinto ano, tudo bem com vocês? Aqui é a Tia Pathy, hoje com aula de matemática e estamos vendo o que? Frações, isso mesmo. Hoje nós vamos dar um pulinho aqui nas nossas novas atividades da página 38 do livro de matemática, tá bom? Página 38 do livro de matemática, a gente vai conhecer hoje adição e subtração de frações com o mesmo denominador. Fácil, fácil, molinho, molinho, você vai gostar muito de aprender isso, tá bom? Bom, pra começar, a gente vai tocar no ponto mais importante pra esse conhecimento, que é a questão do mesmo denominador, tá bom? Qual é o denominador mesmo? É o número que fica embaixo, né? Então, denominador é aquele que dá nome à nossa fração, é aquele que denomina a nossa fração, certo? Então, é o número que fica embaixo. Então, a gente vai fazer simples, coisa mole, mole, mole que você já conhece, adição e subtração, soma e subtração, continha de mais, continha de menos, tá bom? Vamos lá na página 38, já conseguiu abrir aí? Bora, vamos lá. Tem um probleminha aqui pra você já conseguir entender essa temática, ó. Helena e a avó estão fazendo uma colcha de retalhos, é essa que está aqui, tá vendo? A colcha será formada por 40 retalhos iguais, olha aqui o meu denominador, 40. Por que que ele é o denominador? Porque ele corresponde a todas as partes de um todo. Então, portanto, a colcha vai ter 40 retalhos, então, significa que é o todo da colcha, então, é o denominador. Só que a colcha tá sendo feita com quadrados coloridos, amarelo e cor de rosa, tá bom? Então, aqui a colcha ainda não tá toda pronta, você tá conseguindo ver aí, ó? A colcha não tá toda pronta, ela tá sendo colocada aqui os quadrados amarelos e os quadrados cor de rosa, mas perceba, ainda não tem, né? Toda a colcha concluída, ok? Então, a gente tá vendo aqui somente a parte em que a Helena e a avó dela já conseguiram concluir, ok? Mas o denominador é o mesmo, 40. Bom, agora a gente vai representar a parte colorida de amarelo e a gente vai representar a parte colorida de rosa. Tá vendo aqui, ó? Quantos quadradinhos a gente tem em rosa? Aqui temos 3, com mais 3, 6, com mais 3, 9, com mais 3, 12. E os amarelos? Aqui nós temos 3, aqui mais 3 e aqui mais 3. Então, nós temos 9 quadradinhos amarelos e 12 quadradinhos rosas, ok? Então, a parte de amarelo corresponde a 9, 40 avos e a parte colorida corresponde a 12, 40 avos. Fácil assim, simples assim. Lembre-se, denominador é a parte do todo. A colcha tem 40 espaços, mas ela ainda não está terminada. E se a gente juntasse 9, 40 avos mais 12, 40 avos? Como é que a gente faz isso? É simples. Você vai deixar o denominador guardadinho lá, protegidinho, você mantém o denominador e soma os numeradores. Simples assim. Como seria, então? Seria assim, ó. 9, 40 avos mais 12, 40 avos. Você mantém o denominador. Quando nós temos denominadores iguais, a gente mantém, a gente não mexe neles. E aí, a gente vai somar os numeradores. 9 mais 12, 21. Então, qual é a parte que corresponde às ações da Helene e da avó? Quais são as partes que a Helene e a avó já concluíram? 21 partes de um total de 40, ou seja, 21, 40 avos. Simples, não é? É simples demais. Agora, e se eu quisesse saber quantos quadradinhos faltam para que a Helene e a avó terminem a colcha? Eu faço uma subtração. Qual é o total da colcha inteira? A colcha inteira seria quando a gente chegasse em 40, 40 avos. Porque quando o numerador e denominador estão iguais, significa que é o inteiro. Então, a colcha inteira, ela vai representar aqui 40, 40 avos. A parte que já foi feita é 21, 40 avos. Então, a gente subtrai. 40, 40 avos menos 21, 40 avos é igual a 19, 40 avos. Viu como é simples? Tanto na adição, quanto na subtração, você sempre vai manter o denominador quando eles forem iguais. Se o denominador for igual, você mantém e faz a subtração e adição normalmente, utilizando apenas os numeradores. Ok? Simples assim? Simples assim. Agora, olha só um outro probleminha aqui. Helena passou 5 oitavos da tarde de sábado ajudando a avó na confecção da colcha e 3 oitavos dessa tarde brincando. Que fração representa a diferença entre o tempo que a Helena passou ajudando a avó e o tempo que ela passou brincando? Vamos ver? O tempo que ela passou ajudando a avó, 5 oitavos. O tempo que ela passou brincando, 3 oitavos. Denominadores iguais, eu vou manter e faço a subtração com os numeradores. 5 menos 3, 2. Então, ficou 2 oitavos. Ou seja, se você quiser simplificar, basta dividir o mesmo número pelo numerador e o denominador. Ok? É simples assim. Bom, para a gente adicionar ou subtrair frações que têm o mesmo denominador, a gente só vai trabalhar com os numeradores. Mantenha o denominador, você repete o denominador. Tá bom? Temos algumas atividades que a gente vai fazer agora, ó, na página 39 e na 40. Você me segue? Vamos lá. Eu vou fazer só a número 1 da página 39 e da página 40. O restante você vai fazer sozinho. E aí a gente vai se encontrar na sala de aula virtual daqui a pouquinho para esclarecer as dúvidas. Mas o critério é esse aqui. Mantenha o denominador, onde ele é igual, certo? Mantenha o denominador e você vai subtrair ou somar os numeradores. Simples assim. Então, observe aqui, ó. No exercício número 1 da página 39, a gente tem as partes coloridas representadas em cada figura. Não é verdade? É. Agora a gente vai fazer uma adição. O que é adição mesmo? É a soma. Muito bem. A questão A, olha só. A gente vai ter aqui, ó. Hum, quantos pedaços eu tenho aqui ao todo? Lembrando que o todo é o meu denominador. Vamos ver? Hum, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Opa, já descobri o meu denominador. O meu denominador aqui é 8, tá bom? Então, eu tenho uma parte desse círculo pintada de verde e uma parte pintada de amarelo. Então, como é que eu vou fazer as adições dessas frações? Muito fácil. Olha só. Eu vou pegar 4 oitavos. Já que 8 é o total de partes do meu todo, ele vai ser sempre o denominador aqui, ó. Tá? A quantidade das partes totais da minha imagem, da minha figura, corresponde ao meu denominador. E aqui, pintado de verde, eu tenho 4 partes que foi aqui representado pelo meu numerador. Portanto, 4 oitavos. Mas, eu representei aqui, ó, as partes pintadas de amarelo com o numerador 2, já que o meu denominador é 8, por conta das partes totais da minha imagem. Então, quanto será que fica? 4 oitavos mais 2 oitavos? Como será que fica? É só você manter o denominador e somar os numeradores. Então, vai ficar 6 oitavos. Fácil demais, não é? É sim. Vamos agora pra letra B? Olha aqui, ó. Então, eu tenho 4 mais 4, 8, com mais 4, 12, com mais 4, 16. Então, o total de partes que eu tenho neste todo, são 16 partes. Então, agora eu vou somar as partes pintadas de amarelo e as partes pintadas de azul. Uma vez que as partes pintadas de amarelo são 8 e as partes pintadas de azul são 5. Então, como é que eu vou representar isso? Muito simples, o denominador é 16. Portanto, eu vou colocar aqui, ó, 16. Eu coloquei 8 dezesseis avos representando a parte amarela. São 8 partes amarelas de um total de 16 partes. 8 dezesseis avos, mas, 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 lembra disso? Mas, não é pra gente utilizar em problemas de adição. Mas, é a mesma coisa que, porém, é um conectivo, é uma conjunção que a gente vai utilizar trazendo a ideia de oposição. Então, cuidado. Sempre quando você for falar a respeito de quantidade, de adição, é mais com i, não é mas sem o i. Mas, a gente usa como conectivo, conjunção de oposição. Mais é a ideia de soma. A gente vai colocar aqui na ideia de quantidades. Certo? Olha só que interessante. A gente colocou aqui, então, 5 partes pintadas de azul, representando, então, 5 dezesseis avos. Quanto é, então, 8 dezesseis avos mais 5 dezesseis avos? Mantenha o denominador 16 e some os numeradores. 8 mais 5, 13. Ficará, então, 13 dezesseis avos. Fácil, fácil, né? Próxima. Olha essa daqui. Quantas partes eu tenho ao todo pra eu saber quanto que vai ser o meu denominador? Olha aqui. Nove partes. Muito bem. Então, meu denominador é nove. Agora, eu tenho aqui as cores rosa e verde. Quantas partes eu tenho pintado de rosa pra eu colocar o meu numerador? Um, dois, três, quatro, cinco. Ok. Então, meu primeiro lance aqui vai ser cinco nonos. Por quê? Porque eu tenho cinco partes pintadas de azuis de um total de nove pedaços. Então, aqui o meu denominador corresponde às partes totais da minha imagem. Agora, eu vou somar com um nono, porque eu só tenho um quadradinho verde. E agora? Denominadores iguais você mantém e soma os numeradores. Quanto é cinco mais um? Muito bem. Seis. Vai ficar seis nonos. Fácil? Diga. Muito fácil, né? Vamos, então, agora fazer a última parte do exercício um. E os outros, você é quem vai fazer. Da página quarenta e um, quarenta e dois também, tá bom? Hoje a gente tem a atividade da página quarenta, quarenta e um e quarenta e dois. E a gente corrige tudo, tá certo? Daqui a pouquinho. Então, vamos lá. Agora, com base nas mesmas figuras, você vai representar por meio de uma subtração, agora é subtração, hein? A fração que indica a parte que não está colorida, ou seja, as partes em branco, tá bom? Então, o que a gente vai fazer agora? Já que a gente já somou todas essas partes aqui, nós vamos usar essas frações que nós encontramos da soma para subtrair, tirar, eliminar aquelas que estão em branco. Então, aqui na letra A nós vamos utilizar seis oitavos, na letra B nós vamos utilizar treze e dezesseis avos, e na C nós vamos utilizar os seis nonos, ok? Então, vamos lá. Então, aqui eu tenho um total, ó. Pense aqui, ó. Eu tenho um total. Qual é o total? O total são todas as partes de um todo consideradas como um inteiro. Para eu considerar como um inteiro, eu tenho que colocar numerador e denominadores iguais, tá? Então, as partes totais correspondem a oito oitavos. Qual foi mesmo a soma que a gente encontrou no exercício anterior das partes que estão pintadas? Seis oitavos, que eu acabei de mostrar para vocês. Então, agora a gente faz uma subtração. Oito oitavos menos seis oitavos, mantenha o denominador quando ele é igual, e faz a subtração entre os numeradores. Oito menos seis, dois. Dois oitavos. Muito bem. Próxima. Aqui, então, nós sabemos que temos dezesseis partes no total. Como ficará o meu inteiro? Dezesseis dezesseis avos. Muito bem. Agora, eu tenho as partes pintadas aqui, que a gente já sabe que correspondem a treze dezesseis avos. É só subtrair. Mantenha os denominadores iguais, subtraia os numeradores. Dezesseis menos treze, três. Então, resultado, três dezesseis avos. De igual forma, aqui na letra C, nós vamos representar o inteiro. Como a gente sabe que tem nove pedaços, o inteiro, nove nonos. Mas a gente já sabe quanto foi pintado no exercício anterior. São seis nonos. Eu vou subtrair. Mantenha os denominadores nove menos seis, três nonos. Gostou? É interessante, né? Bacana. Agora, eu vou deixar você fazendo aí os exercícios da página quarenta, quarenta e um e quarenta e dois. E daqui a pouquinho, na sala de aula virtual, ó, a gente entra, faz aí as nossas correções e resolve aquelas que a gente não conseguir. Mas eu tenho certeza que você vai conseguir. É só lembrar. Mantenha os denominadores iguais e você vai somar ou subtrair os numeradores. Fácil, fácil. Tá bom? Então, até daqui a pouquinho. Beijo pra você. Bons estudos e um excelente desempenho. Tá bom? Tchau, tchau.